A psicologia, ela tem três características, embora a gente, a sociedade em geral e os próprios profissionais PC ao longo da história, não só mundial, mas brasileira, a psicologia enquanto ciência e profissão no Brasil, ela data de 1964, se eu não me engano agora. E de lá para cá, isso tem mudado um pouco, mas de fato, o segundo Martin Seligman, ele foi, há muito tempo, ele foi um presidente da Associação de Psicologia Americana, há um tempo atrás, e ele mostrou que a psicologia, ela tinha, demonstrou que ela tinha três objetivos, né, embora nós foquemos muito nesse primeiro objetivo, que é o de tratar transtornos mentais, tratar e, quiçá, curar os transtornos mentais, mas não é só isso, a psicologia tem mais dois objetivos tão importantes quanto esse, né, o segundo é o de descobrir os talentos humanos, e o terceiro, mas não menos importante, é o de ajudar a tornar a vida das pessoas mais felizes. Nesse sentido, a psicologia positiva, né, que tem como principal expoente nos Estados Unidos, o próprio Martin Seligman, né, ela visa justamente, promover, e tem promovido desde o seu início, pesquisas científicas para mostrar que é possível aumentar a sensação de bem-estar de uma pessoa, a felicidade ou a alegria dessa pessoa, independente de fatores genéticos, né, então, a psicologia positiva, ela demonstrou que 50% da nossa da nossa sensação de bem-estar, de plenitude, de felicidade, ela é, vem da genética, vem do nosso temperamento, e isso não é passivo de mudança, mas 10% vem das nossas circunstâncias de vida, e essa circunstância de vida, de alguma forma, é possível ser alterada também. Então, o que é circunstância de vida? De repente, é, você se considera feia ou bonita, você ser pobre ou ser rica, está numa situação de segurança, de estabilidade financeira ou não, né, mas isso pode ser alterado. 40% tem a ver com as nossas atividades intencionais, que eu sempre falo aqui, então, é aquilo que a gente faz e aquilo que a gente pensa. Embora, a priori, a gente possa acreditar que não consiga controlar nossos pensamentos e nossos comportamentos, aos poucos, existem estratégias que vão fazendo, ampliando essa sensação de controle, né, no que a gente pode controlar realmente. Existem cinco estratégias ou características de uma pessoa que tem mais emoções, que tem mais alegria na vida, mais sensação de bem-estar. Então, é justamente, né, a emoção positiva, então, existe uma fórmula, digamos que seja uma receita, né, é, pra cada uma emoção negativa, nós temos que ter três emoções positivas. Então, pra gente ter uma ideia, a raiva, uma emoção negativa, ela é altamente contagiosa e ela é muito perigosa. É a emoção positiva, a emoção negativa, a emoção básica mais perigosa que existe, é a raiva. E um minuto de raiva é responsável por desestabilizar seu sistema imunológico em pelo menos seis horas. É, razão pela qual, é, a primeira pessoa que vai se contaminar, que vai, é, ter consequências ruins por essa emoção tão disfuncional é a própria pessoa que sente a raiva. Claro que isso vai repercutir também na sociedade, é, e nas relações interpessoais dessa pessoa. É, a segunda característica é justamente o estado de fluxo. O que é o estado de fluxo? É você fazer, é, fazer atividades, e a gente pode pensar no exercício profissional que te dê mais sensação de plenitude também. Né, então, aquela sensação de relógio parado, que é uma coisa que você faria até de graça. Né, mas lembrando que quando, como a gente precisa sobreviver, como a gente precisa ganhar a vida, então, é, é por aí. A gente descobre a nossa missão de vida dessa maneira. São coisas, é uma coisa, é um caminho que você, que você vai percorrendo de forma prazerosa. Né, então, essa é a sensação do relógio parado. É, a terceira coisa importante é a pessoa ter sempre relacionamento positivo, né, cultivar bons relacionamentos. É, se a gente para pra pensar, o, a, o ser humano, ele é um ser social, nós somos animais sociais. E a habilidade de ser humano, ela não é, ela não é, digamos, é, nós temos essa condição de, de sermos humanos, mas nós temos que desenvolver essa habilidade, né, então, quando nós nascemos, aí, lembrando do que, do que o Lacan, né, o psicanalista, ele fala que nós somos apenas quando nascemos, né, o bebê quando nasce, ele é apenas um pequeno pedaço de carne que grita, né, e Freud diz que, que a criança, ela, a criança pequena, ela é, é, simplesmente, é, um pequeno perverso polimorfo, né, e isso não é uma característica pejorativa, é o estado da criança. E a gente vai desenvolvendo essa humanidade nos relacionamentos, né, no primeiro relacionamento social importante, que é o relacionamento do microcosmo, da família, mãe, pai, tios, tias, primos, e depois no macrocosmo, que é a sociedade como um todo. É, é, o terceiro, a terceira característica é a pessoa ter um propósito na vida, ter um significado, um sentido, então, se algo acontece no meio do caminho, essa pessoa, ela não vai desistir, ela vai continuar, porque ela está vendo lá na frente, né, é como se ela tivesse sempre esse norte, essa bússola que faz com que ela, mesmo diante de desafios, ela persevere, ela continue, ela tenha uma sensação de que, é, vale a pena continuar. Estabelecimento e conquista de metas, é, de realização, também é importante. Então, já pensou, se você tentasse o tempo inteiro realizar, estabelecesse várias metas na sua vida, mas você não conseguisse colocar em prática nenhuma. Então, o nosso cérebro, ele é extremamente, é, ele precisa de, de metas. Nós precisamos de metas, nosso cérebro, né, o cérebro, quanto mais sensação de controle, menos ansiedade. Então, se a gente tem uma meta de curto, médio e longo prazo, e a gente vai, aos poucos, conseguindo realizar, a gente vai dando para o nosso cérebro uma sensação de auto-eficácia e de auto-controle. Por isso que é importante, não só, é, estabelecer metas, mas de ir concretizando essas metas. Então, o ideal é que a gente não fique estabelecendo metas que a gente sabe que não vão ser passíveis de serem realizadas, executadas. A gente vai planejando metas, e aí a pandemia mostra isso, que o ideal a gente, hoje, né, muitas vezes é focar nas metas de curto prazo, porque isso vai dando mais sensação de controle e de auto-eficácia para o nosso cérebro, e, assim, uma maior sensação de calma, de auto-eficácia e de auto-controle, né. Para a gente ter uma ideia, tem um vídeo que o Martin Seligman, ele fala assim, que ser feliz ou infeliz é uma questão de saúde pública, né. Eu acredito que todo mundo saiba que hoje, nos Estados Unidos, isso talvez venha mudando um pouco, né, graças a essas pesquisas e os estudos, né, em psicologia positiva. Mas os Estados Unidos é uma das maiores potências, né, onde as pessoas têm muito mais condição financeira, né. Então, o desenvolvimento tecnológico, científico, nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil, por exemplo. Mas nunca houve tanta pessoa, tanta gente infeliz, né. Então, lembrando daquele dado que eu disse, né, antes. Hoje são, existem cerca de 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio de pessoas no mundo inteiro que são infelizes, né, que estão, que desenvolveram algum tipo de transtorno afetivo, de transtorno do humor, por exemplo, a depressão mesmo, o transtorno bipolar, enfim. Então, assim, pra gente ter uma ideia de como, da importância de ser feliz. E a felicidade aqui, eu não tô querendo dizer que, ah, pronto, agora existe um imperativo categórico, superegóico de que a gente tem que ser feliz e pronto. Não é isso. É mais um estar bem, né. Então, esse estar bem implica que a gente aprenda a lidar com as nossas próprias dificuldades e nossas próprias capacidades, né. Existe uma atividade intencional muito legal, muito interessante, que é justamente a evitação de comparação social. Então, quando a gente evita estar sempre se comparando com as outras pessoas, porque quando a gente se compara, a gente vai estar sempre, no geral, né, perdendo. Porque a gente vai se comparar com pessoas que, a nosso ver, estão num degrau maior de desenvolvimento profissional, intelectual, familiar, enfim, né. Então, não existe um parâmetro. Quando a gente se compara com a gente mesmo, aí sim existe um parâmetro, né. Ah, quem Débora era cinco anos atrás? Quem Débora é hoje? E quem Débora quer se tornar daqui a cinco anos? Então, existe um parâmetro. Então, quando a gente para de se comparar, isso já vai ajudar bastante pra gente ter menos sensação de infelicidade. Então, não são coisas, assim, tão difíceis de serem praticadas, né. Então, ó, ele sinaliza nesse vídeo que, assim, pessoas felizes, olha só que interessante, elas vivem, em média, seis a oito anos a mais do que pessoas infelizes, pois mantém constante o estado corporal delas, né. Então, estar feliz na própria pele, isso vai ajudar essa pessoa a ter até uma quantidade de vida maior, né, do que pessoas que estão constantemente se sentindo mal consigo mesmas. Pessoas com alto bem-estar têm relações sociais melhores. Ele fala até assim, que enquanto a tristeza adora, ama companhia, as companhias, elas não gostam muito da tristeza. Então, é muito comum, é, quando alguém pergunta assim, ah, como você está? Você está bem? E aí, você, no geral, a gente diz, ah, é quase uma pergunta retórica, né. Ah, estou bem sim. Mesmo que a gente não esteja, porque se a gente for falar realmente como a gente está se sentindo, no geral, as pessoas, elas não vão gostar muito, elas não vão saber lidar com aquele nosso sofrimento, né. Então, é justamente isso, né, a tristeza, ela adora companhia, embora a companhia, ela não goste muito das pessoas tristes, né. Então, as pessoas tristes, no geral, elas não têm tantas amizades, né. Ninguém fica perto de pessoa que está sempre reclamando, está sempre falando mal dela mesma, das outras pessoas. Outra coisa, ó, pessoas felizes, elas são mais altruístas, elas doam mais. Elas são aqueles chamados bons samaritanos, é, então, as pessoas mais deprimidas, elas, elas são, elas fazem menos trabalho social, elas ajudam menos, porque elas estão muito focadas nelas mesmas, né, e sempre com foco negativo, foco em déficit, em dificuldades, né. Então, elas estão tão, é, elas estão com a libido totalmente direcionadas para elas mesmas e de uma maneira muito ruim, é, de autodestrutiva, né, até com comportamentos de autolesão, de automutilação também. Pessoas felizes, elas são mais criativas no trabalho, né, então, elas têm mais prazer, elas experimentam mais sensações de fluxo. Pessoas felizes, elas têm mais resiliência, olha só. É, então, elas enfrentam melhor o divórcio, elas enfrentam melhor o desemprego e a morte. Então, é, eu vejo que a gente, nossa sociedade, no geral, a gente, a gente cultua o sofrimento, a gente cultua a dor, a gente cultua a melancolia, né, tem muito, tem muito aquela associação entre melancolia e genialidade, entre estar rabugento o tempo inteiro, eu lembro, estava lendo um livro do, do Carl Rogers, né, Tornar-se Pessoa, e ele diz isso, né, que quando ele começou a trabalhar em psicologia, né, como psicólogo e a pesquisar, as pessoas, às vezes, até o criticavam, porque ele estava sempre rindo, ele era um psicólogo totalmente diferente daqueles psicólogos até então, né, pessoas totalmente sisudas, aparentemente com a cara fechada, sabe? Então, é, eu acho que a gente precisa parar de estar sempre associando a genialidade com a tristeza, com a melancolia. Pessoas felizes, elas, olha só que interessante, elas se recuperam muito mais rápido de coisas ruins, né, enquanto as pessimistas e as infelizes, elas tendem a não se recuperar. Então, assim, é, quando a gente aprende, entende que a gente pode mudar, assim, ou que a gente faz aquilo que a gente pensa, que a gente pode ter mais sensação de bem-estar, lembrando que não é um bem-estar, porque realmente o bem-estar, ele implica uma receita de bolo. Não é um bem-estar, é um estar bem, estar bem na própria pele. E isso a gente pode aprender. Nós aprendemos, muitas vezes, a não gostar do que a gente é, a gente não gostar da nossa aparência, da forma como a gente fala, não gostar do que a gente faz. Então, a gente tem que reaprender. E a psicologia...